Vou mostrar um pouquinho aqui de Missão Velha pra vocês, tá? A gente não conhece esse lugar, também não sabe lhe dizer, mas é Missão Velha, vamos nós! Pela primeira vez a gente tá andando por aqui, ó. Não conheço, ó, tem uma creche municipal, Letícia Ribeiro. Se vem alguém a gente pergunta, viu, ali, rapaz? Missão Velha. Faz pergunta. Não para atrás do carvalho, não. Aqui, gente, é Sítio Cachoeira, que é Missão Velha. Indo por essa estrada vai pra Engaseira, Aurora, certo? Mostrando pra vocês aqui, Sítio Cachoeira, que é bonito. A gente não conhece esse lugar, tá? Conhecendo. Nós vamos por aqui, que vai ser no Sítio São Gonçalo, segundo os moradores. Sítio São Gonçalo, de Vazeiro, vamos passar lá. Vou pegar algumas imagens pra vocês aqui do Sítio Cachoeira, Missão Velha. A gente vai desistir por conta, tem muita passagem de água. Vamos voltar. Vamos lá. A gente resolveu voltar. Não vamos... Não, porque o Sítio São Gonçalo vai ter uma outra oportunidade, tá bom? Agora a gente tem um trabalho pra passar. Ele passou por esse arame aqui. Tomara que não tenha furado o pneu. Ai, meu Deus do céu. Tomara. A moto já tá cheia de furo, a câmera. Se ele passou por ali e furou o pneu, meu Deus. A gente vai voltar, meu povo, porque... Tá não. Aí é zona rural. A gente não conhece a estrada ainda. Como é domingo, já tá tarde. Mas vai vir mais cedo e vai fazer essa estrada aqui pra vocês, tá bom? Vamos voltar pela sede mesmo. Da Cachoeira de Missão Velha até a sede. É quatro quilômetros. É pertinho. É todo asfaltado. E é melhor pra nós. Vai ter outra oportunidade. Vamos, pelo menos, pegar um pouquinho do registro pra vocês, tá bom? E tá quente. Nós vamos voltar. Ele parou na sombra ali. Olha aqui as casinhas. Que tem aqui. Vamos voltar. Depois eu faço bem direitinho pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Na Cachoeira de Missão Velha só é quatro quilômetros até a sede aqui, até o centro de Missão Velha é perto. A Cachoeira de Missão Velha é quatro quilômetros até a sede. A Cachoeira de Missão Velha é quatro quilômetros até a sede. A gente já tá aqui no centro de Missão Velha, saindo de São Gonçalo até aqui. Aliás, São Gonçalo, da Cachoeira de Missão Velha até aqui, que são quatro quilômetros. E a estrada toda asfaltada, tá bom? E a estrada toda asfaltada. E a gente vai continuar nosso caminho até onde dá certo. Eu tô ali um pouquinho com vocês, tá bom? Olha aí, olha aí os abombeiros chegando aí. Vou finalizar o vídeo aqui, Missão Velha, tá bom, gente? Tendo nosso percurso da Cachoeira até aqui, tá bom? É você, segue no Instagram também pelas vias do Cariri.